Hora do túnel do tempo pra todo mundo recordar, roda aí Metal e cego, essa é a dupla Amigo, vou te encontrar, estou desesperado, preciso desabraçar Me fala o que tenta dizer, tô sempre do teu lado pra te ouvir e te acolher Essa é a dança Só me humilhar, só me botar pra trás, não quer me dar valor, já não aguento mais Acorda para a vida, amar não é sofrer, venha voltar por cima, que eu sou mais você Não seja besta, tira essa garota da cabeça Valeu amigo, juro com ela, mas não consigo Ela faz de um centro bem gostoso, pode crer, mas isso é milagre, porque já que eu sei Não seja besta, tira essa garota da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar, mas não consigo Vem e se cego, e o metal nesse novo swing Cego e metal A nova dupla, junto na sacudim do Recife Amigo, vou te encontrar, estou desesperado, preciso desabraçar Me fala o que tenta dizer, tô sempre do teu lado pra te ouvir e te acolher Ela só me humilhar, só me botar pra trás, não quer me dar valor, já não aguento mais Acorda para a vida, amar não é sofrer, venha voltar por cima, que eu sou mais você Não seja besta, tira essa garota da cabeça Ela é malvada Valeu amigo, juro vou tentar, mas não consigo Não seja besta, tira essa garota da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar, mas não consigo Tá na boca da galera Não seja besta, tira essa garota da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar, mas não consigo Ela fazia um jeito bem gostoso, pode crer Mas isso é miragem, vou tentar te esquecer Tira essa garota da cabeça Tira essa garota da cabeça Tira essa garota da cabeça Tira essa garota da cabeça